Ailon faz o cruzamento, o desvio pro meio, vai sobrando, não tá valendo, mandava pro gol o Luan, mas o jogo já tá parado, ele cumprimenta ali o Rafael Moura, tá marcado o impedimento, foi o Magno Arantes Lira, quem assinalou, vamos ver de novo, ele tem esse cruzamento do Ailon, mas a bola desvia no meio do caminho, vamos ver ó, o Rafael Moura desvia, e aí o Luan tá um pouquinho à frente. Ele toca e recebe a risca de perna esquerda, bonito, chute João Ricardo, e são apostas aí do Enderson Moreira. Desvio do Giovani pra trás, bonita jogada, Zé Ricardo! Na hora de tirar a nota 10, você vai ver de novo que o Giovani ajeita, o Zé Ricardo com um corte, ele tira dois jogadores, só que sobrou no pé esquerdo, que não é o forte da casa, e aí ele perde essa boa chance pra equipe do América. Ailon, faz o cruzamento, desvio! Voou demais o Neguete pra buscar essa bola! O toque do Luan, quase fez o Enderson levantar. Olha o cruzamento do Ailon, encontrando o Luan, na segunda trava ele cabeceia pro chão, e o Neguete de mão esquerda faz uma defesa espetacular! De novo, vale ver por outro ângulo, Luan de cabeça, bola quica, buscava o cantinho e o Neguete com um tapa! Ademir fez o levantamento, ela vai sobrando! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do patrocinense! Leomir! Num desvio de primeira, jogada toda do Ademir, ele cruza! A zaga vacilou e de perna esquerda, Leomir! E saiu olhando pra câmera, dizendo, eu falei, eu falei! Leomir! Um para o patrocinense, zero para o América Lofredo, lateral da equipe do América. Ele quem faz o levantamento, o Rafael Moura desviou! O juiz está marcando o tiro de meta para a equipe do patrocinense, você está vendo de novo. Levantamento, o Rafael tenta o desvio. Eles tentam segurar ali à frente, e esse é o desafio do América, ser criativo sem dar o espaço para o contra-ataque. Olha o Ailon, bonita, jogada pela direita, levantou! Ela vai sobrando, Luan! GOOOOOOOL! 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 DO AMÉRICA! GIOVANNI! E empata o jogo a 1 minuto e 50 do segundo tempo. Jogadaça do Ailon pela direita. O cruzamento foi desviado pelo Diegão. E a bola encontrou a cabeça do Giovani. Como um ponto esquerda, fechando na grande área. GIOVANNI! Um para o América, um também para o patrocinense. Para a próxima rodada, o América já deve contar com mais dois reforços. Já já o completo, olha o passe errado. Bola aberta pelo Gênesis e invade o Toque João! Ricardo! Na invasão do Ângelo. Começou no passe errado da defesa do América Mineiro. O Gênesis foi esperto, ligou na frente. E o Ângelo dividiu, ganhou do Messias. Estão ali para a cobrança. O Renan Oliveira e o Rafael Moura. Quem bate é o Renan, a bola tocou na barreira, sobrou! Neguete! No chute do Zé Ricardo. Mas acho que foi marcado o toque de mão do Zé Ricardo. Pela reação dos jogadores, ele bateu bonito ali de perna esquerda. O Neguete fez um defesaço. Invertendo o jogo, o Ailon de cabeça. Encontrou o Renan Oliveira. Rafael Moura. Passagem do Aderlan, ele botou na frente e levou no fundo! Bateu na rede pelo lado de fora. Já deixando o cartão de visitas aí o Aderlan. Passou em altíssima velocidade. E bateu direto, não quis nem saber. A ideia era boa. Só que na execução ele acaba dando tiro de meta. Na equipe do América daqui a pouquinho. Aderlan. Trombado ali o Renan Oliveira. Aliás, é ele quem domina, quem foi trombado. Olha o cruzamento! Chegou no gol! Gol! Do América! Saiu o gol que a torcida queria! Comemorou o Rafael Moura. Comemorou também o Renan Oliveira. Vamos ver de novo. A trombada no Norberto. O Renan leva no fundo, cruza. A bola tocou no camisa 3, no Diegão. Rafael Moura tentou o desvio. Mas o último toque foi do Diegão com a coxa. Diegão contra. Agora 2 para o América. 1 para o patrocinense. É, o gol é contra do Diegão, mas a maior falha foi do Neguete, né? Que deixou essa bola passar. Levou no fundo o Ângelo. Fez o cruzamento. O João falhou. A bola vai sobrando. Pode pintar o empate. Pediu o toque de mão. O voleio! E agora o árbitro está pegando a posição irregular. Depois da finalização do Jefferson Berger. O João Ricardo não fez a defesa na dividida. A bola sobrou no Diogo. E depois o Jefferson tentou um voleio. Olha só. Ah, é porque tinha jogador em posição irregular ali no meio. E quando o Jefferson dá o voleio, o camisa 17, que era o Riccieli, tenta o desvio de letra. Totalmente impedido. E aí foi marcada corretamente a posição irregular.